Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade para vocês, hoje nós estamos aqui na região, nós estamos aqui em São Paulo, vamos avançando aqui com tranquilidade pessoal, quero levar vocês agora nesse vídeo aqui para o ABC, estamos aqui na região da zona sul, vamos conhecendo mais um pouquinho dessa região aqui, rua Dom Vilares, o companheiro atravessou o carro aqui, vai entender rapaz, olha só, olha pessoal em tempo real aí, tanto no YouTube quanto no TikTok, bom pessoal, vocês aqui do YouTube não devem estar entendendo nada, nós estamos em uma live ao vivo para o TikTok e esse vídeo está sendo gravado para o YouTube, então é dois em um, dois em um, aqui na descrição do nosso vídeo, na descrição do nosso vídeo, tem o nosso endereço do TikTok, tem o nosso endereço do Instagram, tem os nossos endereços aí das nossas redes sociais pessoal, nos seguem lá porque nós temos live tanto no YouTube quanto no TikTok, ok? Então hoje nós estamos em uma live para o TikTok e estamos gravando para o YouTube, então vamos avançando aqui com tranquilidade pessoal, você que chegou nesse canal aqui agora, aperta o botãozinho vermelho, se inscreve, todo dia às 8 horas da manhã nós temos um vídeo novo aqui no canal, no YouTube, tá? Toda segunda-feira nós temos Cortando Verde no YouTube, toda... Aliás, uma vez por mês, cara, é fazer duas coisas ao mesmo tempo, às vezes enrola, né? Uma vez por mês nós temos a estreia de uma cidade nova aqui no YouTube e às segundas-feiras nós temos live na parte da tarde no YouTube, às quarta-feiras nós temos live no YouTube, na parte da manhã, sempre que dá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, nós temos live no TikTok, sempre transmitindo de algum lugar, sempre que dá, não interessa onde a gente está, a gente abre a live aí e vai transmitindo para vocês aí o trânsito ao vivo, trânsito em tempo real. Então aqui é assim, seja em uma plataforma ou seja na outra, nós estamos no ar. Aqui e agora, vamos transmitindo diretamente aqui da cidade de São Paulo, avançando aqui pela região no Pacim da Tartarúvia. É, pessoal, vamos aí, ó, vocês lembram aí do antigo aí, Gil Gomes? É, Gil Gomes fazia lá o... fazia lá o programa Aqui e Agora, é, fazia na televisão, não me lembro qual era o canal que ele fazia, né? Então ele fazia lá o programa Aqui e Agora e ele tinha lá um jeito específico de apresentação que ficou marcante, né? Nessa época eu era um jovem adolescente e eu gostava muito desse programa que ele fazia, né? Então nós vamos aí agora, vamos avançando aqui pela região aqui, essa região aqui, eu não sei nem que bairro que é esse aqui, pessoal. Deixa eu pegar aqui a informação do bairro aqui, porque perdi aqui o foco aqui, entendeu? Perdi o foco, nós estamos aqui na Vila Santa Stefano, é, Vila Santa Stefano. E vamos aqui, vamos, eu vou levar vocês nesse vídeo aqui até o ABC, ABC Paulista. Nosso semáforo aí nos deu uma canseira, está, vermelho, não para. Pessoal aqui do YouTube, pessoal do YouTube, não teremos corte do semáforo, porque também estamos transmitindo para o TikTok e a narração é contínua, desta forma não teremos o corte do semáforo vermelho. Então vamos seguindo aqui no Passinho da Tartaruga, o trânsito está complexo, temos que ter uma dose de paciência, não tenha dúvida quanto a isso. Olha aí, ó, vermelho novamente, muita calma nessa hora, pessoal, é bem isso, muita calma nessa hora. Para aqui à nossa direita nós temos aqui uma revenda de veículos automotivos semi-novos, desde a geração de 1980 e alguma coisa, até os carros mais atuais aí, geração 2020 e alguma coisa. Nós temos aqui uma moto top aqui, a nossa esquerda aqui parada aí, que está fazendo esse ronco diferenciado, esse ronco que está dando um destaque no nosso vídeo, né? Uma moto aqui imponente. É uma Harley, pessoal, uma Harley. Assim que o semáforo abrir, vocês estarão vendo aí. Ela está aqui no nosso lado esquerdo aqui, bem no cantinho esquerdo aqui. Uma Harley. E vou dizer para você, hein? É das antigas. Tá? É das antigas mesmo. Quem gosta de moto antiga, motosão, roncão, é... Tipo assim, aquela moto cara. Mas é moto de, digamos assim, de aventureiro, né? Porque não é a moto que tem espaço para levar um carona, não, olha aí. É moto de aventureiro, viu aí? Uma Harley. Vamos agora, não vamos seguindo aqui. Vamos avançando aqui. Essa daqui é a Coronel José Pires. Não, essa aqui é a Dom Vilares ainda. Dom Vilares, né? Coronel José Pires, não. Coronel José Pires, nós vamos pegar ela lá na frente. Vamos avançando aqui com tranquilidade. Vamos seguir aqui em direção aqui à rodovia Anchieta. Vamos seguir em direção à Anchieta. Vamos finalizar nosso vídeo do YouTube. Nós vamos finalizar lá no ABC, pessoal. O vídeo do YouTube, nós não vamos nos prolongar muito. Bateu aí 20 minutinhos e a gente finaliza. A nossa live do TikTok, a gente vai avançar um pouquinho mais. Vamos avançar nossa live até Santo André. Lembrando que nós estamos ao vivo agora no TikTok e estamos gravando para o YouTube. Para você que está comigo no TikTok agora, vai lá no YouTube e me segue lá. Novidades na estrada. Me segue lá, youtube.com.br Novidades na estrada. Porque você vai ter a oportunidade de ver esse vídeo. Eu vou soltar esse vídeo amanhã. Eu prometo para vocês. Eu vou editar esse vídeo hoje. Esse que nós estamos gravando agora. Eu vou editar ele hoje e vou soltar ele amanhã. Tá bom? Vou soltar ele amanhã para você poder ir lá e dar o likezinho aí. Você que está comigo agora ao vivo aqui no TikTok. Tá bom? Você que está vendo esse vídeo no YouTube pela primeira vez, pessoal. Me segue lá no TikTok. Na descrição desse vídeo aqui tem os nossos endereços lá das nossas redes sociais para que você consiga nos seguir. Tá bom? E aí você vai poder estar participando das lives ao vivo. Lembrando que nós temos lives aqui no YouTube e nós temos lives também no TikTok. Caraca! Que ladeira é essa? Ivan Lima! Seja bem-vindo! Vamos avançando aqui com tranquilidade. Que ladeira é essa, meu irmão? Vamos seguindo aqui. Eita, mais trânsito travado. Hoje é dia de trânsito travado. Mas vamos lá. Vamos seguindo no passinho da tartaruga. Já vai dar condições da gente andar novamente. E aí a gente segue esbravando aqui na região. Gilson! Seja bem-vindo, Gilson! Vamos seguindo aqui, ó. Vamos gravando para o YouTube e transmitindo no TikTok ao vivo. Tá bom? Vamos aqui, ó. Vamos seguindo aqui. Esse aqui é um vídeo duplo. Tá? Pessoal, mais um semáforo vermelho. Deixa eu ver o bairro que nós estamos aqui agora. Vamos atualizar vocês. Nós estamos agora no bairro aqui do Sacomã. Ok? Estamos no bairro do Sacomã. E vamos seguindo agora na direção aqui da rodovinha Anchieta. Olha aí a plaquinha em cima aí, ó. No vídeo do YouTube dá para ver a plaquinha. No vídeo do TikTok tá. À direita, bem no cantinho à direita, aí a plaquinha verde. SP-150 Anchieta. Tá? Vídeo do TikTok, bem no cantinho, a plaquinha verde. Vamos aguardar aqui a nossa oportunidade de seguir adiante. Porque o semáforo está vermelho. Vamos ver o somzinho como é que tá? É, mas não pode subir o som não, porque senão dá direito autoral no YouTube. O YouTube é mais chatinho por questão de música. Então, vamos sem som. Vamos só com a narrativa aqui do locutor que vos fala. Para você que não conhece, meu nome é Ailson. Canal Novidade na Estrada. Canal no YouTube, canal no TikTok. No TikTok nós estamos fazendo aí o nosso trânsito ao vivo em uma live em movimento. No YouTube nós estamos gravando Conhecendo a Cidade de São Paulo. e vamos aí, ó, seguindo. Na realidade, não é bem conhecendo a Cidade de São Paulo, não. Estamos gravando Rotas Paulistas. Tá? Rotas Paulistas de São Paulo para o ABC. É, esse vídeo, o título dele será Rotas Paulistas de São Paulo para o ABC. Vídeo no YouTube. Vamos dobrar aqui a nossa direita. Vamos avançando aqui com tranquilidade. Aqui é ao vivo, pessoal. Aqui é tudo ao vivo. Você vem comigo na minha carona, seja no TikTok, seja no YouTube. O pessoal do YouTube deve estar notando uma diferença na narração porque hoje nós estamos ao vivo aqui no TikTok. Também, tá? Estamos gravando aqui para o YouTube e estamos ao vivo no TikTok. Tá bom, pessoal? Então, hoje, estou realmente divulgando aí o nosso trabalho também no TikTok. Para você que só me segue aqui no YouTube, na descrição dos nossos vídeos tem os endereços das nossas redes sociais. Não deixe de nos seguir lá. E lembrando também no Instagram. Muita coisa do Instagram é específico para o Instagram. não vem nem para o TikTok e não vem... Ih, quase que aconteceu um acidente ali agora, hein? Vocês viram aí? Rapaz, o motoqueiro chegou a reclamar, hein? Como eu estava informando, o TikTok não vem nem para o... O TikTok não vem nem para o YouTube, tá? Dani? Aí, pessoal, responde aí, ó. A Dani botou uma enquete aí, ó. O que é? O que é que tem duas pernas, dois braços e quatro patas? Responde aí, ó. Quem souber, responde. Vamos avançando aí, ó. A Dani botou uma enquete aqui no nosso... No nosso... No nosso chatzinho aqui do TikTok que estamos ao vivo. Ó, vamos pegar aqui agora a rodovia... Vamos pegando aqui a rodovia Chieta. E já, já vamos cruzar aí para a cidade de São Bernardo do Campo. É, vamos avançando aí na região de São Bernardo do Campo, tá? Vamos seguindo aqui com tranquilidade. Vamos só apreciando aqui as belezas da região nesta manhã nublada. Estamos aqui numa manhã nublada. Temos sol, mas está bem nublado hoje. Vamos. Vamos aí, pessoal. Vamos aí. Rodovia Anchieta. Estamos destino agora ao ABC. Ainda estamos aqui em São Paulo. E vamos destino ao ABC. Cidade de São Bernardo do Campo. Olha aí, à nossa direita, nós temos a Sodimac. A plaquinha informando que nós estamos na via Anchieta. Essa via aqui é uma via limitada em 90 km por hora. Tá? Via limitada a 90 km por hora. Não adianta querer correr muito porque tem radar espalhado em todo o trecho da via. Vamos avançando aqui. Vamos avançando aqui. Vamos seguindo aqui com tranquilidade. Cara, a quantidade de motoqueiro na estrada hoje. Olha só. Muita coisa. Lembrando a todos que a faixa da esquerda é o quintal da minha casa. Para quem já é inscrito antigo já sabe o que eu estou falando. Para quem já é inscrito novato, fica ligado aí que depois eu entrego a informação que está nessa frase. Olha aí, a divisa aí de São Paulo com São Bernardo do Campo. Acabamos de deixar aí o município de São Paulo. Vamos avançando agora pelo município de São Bernardo do Campo. Grande ABC. Nós estamos na região aqui do bairro do Taboão. Açaí Atacadista à nossa direita. Auto Shopping Cristal à nossa direita. Esse shopping aí é um shopping automotivo. Para quem não conhece, é um shopping automotivo. Aqui à nossa direita nós temos aí a fábrica da Bombril. Com toda a sua linha de produtos. E para você que não conhece, nós estamos aqui na região de São Bernardo do Campo. Chegando aqui, nosso clima aí está começando a ficar bem nublado. O sol já se foi. Vamos entrar aqui na altura do bairro Pauliceia. Bom, para o pessoal do TikTok, permanece comigo aqui que eu vou fazer a finalização do vídeo do YouTube. Tá bom? Então vou estar narrando aqui a finalização do vídeo do YouTube. Bom, pessoal. Para você que chegou até esse ponto do vídeo aqui, já deixa seu likezinho aí. Que é a forma que você tem de me dizer que você gostou do conteúdo. Para que eu possa estar trazendo mais conteúdo igual a esse aí. Quero desejar para vocês aí uma semana abençoada. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí nas suas devidas profissões. No pessoal, no profissional, no emocional. Enfim, que Deus te abençoe, Henrique, poderosamente. Hoje, sempre. Diretamente aqui na cidade de São Bernardo do Campo. Região aqui do bairro chamado de Pauliceia. Nós vamos finalizando mais esse vídeo aí com chave de ouro. Não se inscreveu ainda lá no TikTok? Se inscreve lá, me segue lá. Estamos aqui na descrição desse vídeo aí. Nós temos as nossas redes sociais. Nos segue lá nas nossas outras redes sociais. Tá? E eu quero dizer para vocês que eu estou indo nessa. Receba aí o meu forte abraço. E curtam mais um pouquinho das belas imagens da região aqui de São Bernardo do Campo. Porque eu fui! E curtam mais um pouquinho das belas imagens da região aqui de São Bernardo do Campo. E curtam mais um pouquinho da região aqui de São Bernardo do Campo. E curtam mais um pouquinho da região aqui de São Bernardo do Campo. E curtam mais um pouquinho da região aqui de São Bernardo do Campo. E curtam mais um pouquinho da região aqui de São Bernardo do Campo. E curtam mais um pouquinho da região aqui de São Bernardo do Campo. Obrigado.